Bom dia, como eu vim a tempo, graças a Deus, eu vou filmar essa parte de cima aqui, onde você pega o seu avião. E aqui começa o portão 16. Aqui também não tá lotado igual o aeroporto de Fortaleza, mas já tô vendo que já lotou já. Aí vai passando, portão 15. Aqui, ó, se você fizer o shake, é, passar no Raul X e esqueceu alguma coisa lá embaixo, você volta por aqui. Aí tem que, de novo, passar no Raul X. Vai, moço, vai. A gente tem tecnologia pra fazer aí. Portão 15. Portão 14. Vai, moço. O que é isso? 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 Música Faltão 6, é aqui ó E aqui é o fim Bom dia, boa tarde Boa noite, que Deus os abençoe E eu vou terminar a gravação aqui No aeroporto de Guararapes Recife, Pernambuco Agora vamos Para Fortaleza Lá também acho que vai dar tempo Nós fazer outra filmagem Até mais Obrigada, Pernambuco